Olá, esta é a série A Bíblia Afirmativa. Eu sou o Felipe Heiderich e no episódio de hoje nós vamos falar sobre transgêneros e intersexo. A Bíblia condena pessoas transgêneras? A Bíblia condena pessoas que fazem a redesignação sexual? E é isso que nós vamos ver hoje. Estamos dando sequência, desde Gênesis, a todos os textos bíblicos em ordem, Gênesis, Levíticos, Húmeros, em ordem da forma que foi escrita na Bíblia, até chegarmos ao último texto de Apocalipse, falando sobre o que realmente os textos querem dizer nos seus originais e nos seus contextos. Mas fato é, a Bíblia condena a pessoa que faz a mudança de sexo ou a redesignação sexual? O primeiro texto que eu gostaria que vocês entendessem é o texto que fala sobre isso em Deuteronômio 22, 5, que diz o homem não deve se vestir com roupa de mulher, nem a mulher com roupa de homem. Isso é abominação. E no capítulo anterior, nós já estudamos sobre o que significa essa palavra abominação, inclusive neste texto. A palavra no original hebraico é toevá, não é tebel, que tebel seria errado em si. Mas toevá significa errado no sentido ritualístico, ou seja, para a adoração a outros ídolos, aquelas pessoas se vestiam de gêneros diferentes para copular, e aí esse ato sexual adorava a sua deidade, que muitas vezes era Afrodite, era Astaroth, Acerá, Aixar. Isso a gente já explicou no texto do episódio anterior. Mas é muito interessante quando você fala que o homem não pode se vestir como mulher e nem a mulher como homem. Qual era a roupa que Moisés usava? Era jeans, sapatênis e uma camiseta polo? Não, ele usava um vestido. Qual era a roupa que Jesus usava? O corte de cabelo que Jesus usava? Muito provavelmente cabelos longos. Ele usava um vestido, que era roupa comum naquela época. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres têm o hábito, quando querem parecer mais elegantes ou mais altas, elas usam um salto chamado Luís XV. Esse salto foi inventado para o rei Luís XV, da França. Ele era muito baixinho, então foi inventado um tipo de salto de 15 centímetros maior, para que ele pudesse se sentir mais alto. Por isso o salto Luís XV. Tudo isso eram roupas para um, que hoje em dia se tornaram roupas para outro. A Bíblia então condena o fato de eu usar uma roupa que hoje, por exemplo, poderia ser para uma mulher? Não. O que ela está dizendo aqui é usar em sentido ritualístico, de uma forma que faça disso um atributo sexual para adorar a outros deuses, a outras divindades. Não tem absolutamente nada com gênero masculino ou feminino. Mas se você tiver essa dúvida, volta no episódio anterior, onde a gente fala sobre Levítico 18, 22, e está lá todo o sentido do que é a palavra abominação em cada um dos textos. Mas você pode dizer, Felipe, Deus fez macho e fêmea. Verdade. Apesar de existir uma palavra em hebraico para homem e para mulher, o texto diz que Deus fez macho e fêmea, porque é o sexo com que foi gerado, e não o sexo com que a pessoa se identifica. E aí, mais para complicar, você pode dizer, se não você está usando tão subterfúgios que não tem nada a ver. Pois é. Mas em Gênesis 5, Deus diz, Deus chamou tanto Eva quanto Adão de Adão. Tinha a palavra Isaacar para macho e Nequevá para fêmea, e mesmo assim ele chama os dois de Adão. Por quê? Porque não há importância nisso. Você pode pensar, ah, mas Deus fez homem e mulher, fez macho e fêmea. Realmente. Nós falamos no episódio Adão e Ivo sobre a importância da procriação. O fato de Deus ter feito um casal para procriar e encher a terra, multiplicar, não faz com que outros tipos de relacionamento se tornem invalidados. Apenas existe um objetivo de encher a terra. A partir do momento que a terra está cheia, qual é o objetivo? Felipe, que argumentos falsos, que argumentos baixos, que argumentos esdrúxulos. Isso não faz o menor sentido. A gente pode refutar assim. Tudo bem. Eu fico com o texto de Gálatas 3, 27. E agora, batizados em Cristo e por meio de Cristo, não há mais homem nem mulher. Não há mais macho ou fêmea. Não há mais escravo ou livre. Não há mais judeu e nem ateu. Somos todos um só, sem nenhuma distinção ou nenhuma acepção diante de Cristo Jesus. Mas Deus não erra. E se Ele te fez homem, é porque Ele queria que você fosse homem. Se Ele te fez mulher, é porque Ele queria que você fosse mulher. Deus jamais erra. Você aí que botou silicone, principalmente dentro das igrejas, né? A gente adora uma pessoa que dá uma repaginada. Você que colocou silicone aí, Deus errou quando te fez despeitada? Você que fez uma lipo, Deus errou quando te deu a propensão a ter uns quilinhos a mais? Você que vai pra academia treinar todo dia, Deus errou quando te fez com uma quantidade de musculatura menor? Não, Felipe. Eu estou apenas aperfeiçoando aquilo que Deus já me deu. Na realidade, isso é muito pior do que o seu julgamento sobre pessoas que fazem redesignação sexual. Porque o seu aperfeiçoar envolve vaidade. Pra pessoa que faz redesignação, envolve identidade. ela não se encontra daquele jeito. Ah, mas Deus não erra. Se ele fez, é assim. É? E intersexo? E as pessoas que nasceram com os dois sexos? A gente tem muitos e muitos casos sobre isso. Que nasce com um sexo aparente, tem, é, nomeada, registrada com gênero, e algum tempo depois descobre que por dentro tinha outro sexo. É o que antigamente chamava de hemafrodita, ou pseudo-hemafrodita, as pessoas intersexo. E aí? Deus errou? Quando que você vai entender que essa questão sexual não tem nada a ver com Deus acertar ou com Deus errar? A maior preocupação de Deus não é com o seu corpo, é com a sua alma. Eu não entendo essa vidração que as pessoas têm. Ah, mas eu estou apenas aperfeiçoando o meu corpo. É, eu sou contra a tatuagem e faz sobrancelha definitiva, faz micropigmentação. Isso se chama hipocrisia. E hipocrisia e vaidade é muito, muito, muito pior. Porque isso está dizendo que você está se sentindo superior, cometendo erros que você critica no outro. Ah, você critica quem tem tatuagem. Mas você faz micropigmentação. Isso se chama hipocrisia. E Jesus deixa muito claro com nojento essas pessoas que julgam para sucumbir, ou melhor, para esconder as suas mazelas, os seus pecados. Tem gente que nasce com os dois sexos. Deus errou? Ah, não, mas aí foi um problema genético, foi um acaso da natureza. Ué, mas aí você vai dizer? Mas Deus não escreveu os seus dias e te formou antes, quando você ainda estava no útero da tua mãe e determinou cada um dos seus dias? Isso não tem nada a ver com sexo. Felipe, não gostei da sua explicação até agora. Para mim, isso não faz sentido. Você já viu procurando o Nemo? Sabe aquele peixinho? O Nemo? O laranjinha? A categoria dele na biologia é um peixe oselares. O Nemo, ou peixe oselares, ele nunca nasce fêmea. Todos os Nemos que nascem são machos. Não existe a possibilidade de nenhum nascer fêmea. Deus errou? Quando eles se crescem, crescem um pouquinho, e se encontram outro macho, e eles se apaixonam e começam o processo de acasalamento, um dos dois desenvolve o sexo feminino, vira uma fêmea, e aí eles reproduzem. Ah, mas Deus não conhece todas as estrelas do céu? Está escrito. Deus não conhece cada fio da minha cabeça? Está escrito o Salmo 147 e Lucas. Estão escritos esses dois textos. Ele não saberia quantos peixes do Nemo, do Procurando o Nemo, poderia existir na face da terra e aí fazer uma correlação? Aí você fala, ah, mas a humanidade foi matando, entrando em extinção. Mas nunca nasceu nenhuma fêmea! Todos são machos! E por causa disso, Deus errou? Na realidade, Deus não está preocupado com isso como Jesus, nesta terra, nunca se preocupou com isso. Quem se preocupa é você, que é extremamente hipócrita, que usa a sua soberba achando o que fala em nome de Deus, que julga os textos bíblicos conforme o seu pré-conceito para alertar e infligir toda a dor nas pessoas e para matá-las porque você acha que está errado. Eu gostaria de ficar com o texto de Filipenses 3, 21 que diz que, no fim, nós receberemos um corpo espiritual. E também em 1 Coríntios 15, 44 que diz que também este corpo natural irá perecer e um novo corpo espiritual irá ressurgir. Se o que importa é a alma que é a única parte eterna que nós temos, por que que você, a igreja, a religião, se importa tanto com o corpo? por que se importa tanto com o que a pessoa faz com o corpo dela? Ah, porque o corpo é templo do Espírito Santo. É. E o fato dela transicionar de um gênero para o outro vai deixar de ser templo? O fato de você pintar a sua igreja de branco ou de preto vai deixar de ser templo? Porque até 20 anos atrás se você pintasse uma igreja de preto, todo mundo ia dizer que era um centro satânico. Hoje não, é worship. Por que que existe tanto essa hipocrisia? Não se deve vestir com roupa de mulher. É toivar, é a abominação ritualística para adorar a outros deuses. Deus sabe de todas as coisas e forma antes no ventre da mãe. Mesmo assim continuam nascendo crianças com problemas genéticos. Continuam nascendo pessoas intersexo com os dois sexos. Hemafroditas, pseudo-hemafroditas. Deus sabe cada detalhe de cada criação. No entanto, eu te dei um exemplo de um peixinho que todo mundo conhece por causa de um desenho. Que nunca, em hipótese nenhuma, pode nascer fêmea. Todos são machos. Deus errou ali? Quando ele se apaixona, um dos dois vira fêmea. Deus errou? ou realmente isso nunca foi importante? Porque a Bíblia deixa muito clara que esta matéria aqui, como diria o sábio Salomão, o corpo volta ao pó porque é pó e o espírito volta a Deus porque ele deu. Deus nunca errou. O fato de você querer colocar um silicone não significa que Deus errou. o fato de você achar que está ficando velho e querer fazer uma plástica, Deus não errou. E o fato de você ganhar um corpo, fazer uma sobrancelha, botar uma lente de contato, pintar o cabelo de loiro, Deus não errou. Você quer apenas se encontrar, se enxergar de uma forma que você se sinta mais feliz e mais realizada. Mas isso ainda é vaidade. Você pode viver sem. Pessoas que nascem num gênero que elas não se identificam, elas não conseguem viver daquele jeito. Então, antes de julgar, olha no espelho porque eu tenho certeza que se você for olhar no espelho, for humano e tiver um pouquinho de amor no seu coração, você pode até não gostar, mas você será eternamente obrigado a respeitar. Bem-vindo à Bíblia Afirmativa. Em breve estudaremos os próximos textos nessa série onde a gente vem trazendo verdadeiramente o que ela quer dizer sobre cada um desses textos. a Bíblia Afirmativa. A Bíblia Afirmativa.